É muita coisa, a correria é grande aqui, os guris falaram que já tá, que massa. É massa o programa que a gente falou sobre isso também, por isso que eu até lembrei. Então acho que o esquema acaba meio matando o Bitello. Mas enfim, ele vai ter que achar algum jeito pra sobressair, vai ter que achar um jeito de jogar, porque se ele demorar muito, daqui a pouco o grupo começa a ter mais oportunidades, vai entrando alguém no meio campo. Tem uma gurizada, tipo, Lucas Leiva vem, e aí? Vai sair quem do time? Ah, primeiro volante saiu o Vila, saiu o Thiago Santos, fica Lucas Leiva e Bitello. Será que é essa dupla? Não tem que ter mais um... Entendeu? Aí já começa a modificar o quadro. Então ele vai ter que voltar a ter alguma atuação meio convincente ainda. Sem dúvida. Vocês acham o Vila Santos tão titular do Grêmio assim? Ele tava sendo até ir pro jogo do Paraguai mesmo. Era ele mais três no meio, era ele mais dois. Ah, mas eu vou causar a discórdia agora. Ele fez muito mais do que o Thiago Santos nesses dois jogos. Aí é que tá. Pois é. Ah, eu quero saber a opinião de vocês. Ele fez muito mais do que o Thiago Santos nesses dois jogos. Eu acho que não. É que eu acho que o Thiago Santos é mais sanguíneo que o Vila Santos. Tem uma coisa que a gente não pode... A ponto de peitar o adversário, peitar os dias que eu esperava muito isso do Vila Santos, a gente acaba não vendo tanto. É, o Vila Santos é meio água de salsicha, né? Eu acho que a gente tem que acalmar com o Thiago Santos. Tamo muito empolgado. Tamo muito empolgado. Não, é que enquanto ele tá bem, a gente tem que aproveitar a época, não é sempre... Eu prefiro me empolgar com o Lucas Leiva. Me empolgo com o Lucas Leiva. Cara, mas aí tu saiu da... né? Entrou num setor totalmente... Se é pra eu me empolgar, eu vou me empolgar com o que é bom, né? Sim, sim, sim. Claro, claro, claro. É, isso aí é uma... Mas, por enquanto, o homem ainda não... Vamos falar, calma. Tu tá nervoso. Tu tá querendo entregar já, calma. Eu tô anotando, é o corte que eu gostei do termo que o Thiago usou. Vou causar a discórdia, eu botei aqui no corte. Gente, jogo da discórdia vai ser o corte. Setorista firma. É, vou botar a do Thiago aqui, ó.